Futebol Group, Ferran Soriano, por favor, suas primeiras declarações, Ferran. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Guilherme, pelas suas palavras. Muito obrigado a vocês por assistir hoje, nesse momento, que é um momento muito importante para o AIA, mas é um momento também muito importante para nós, para o City Football Group. Celebramos hoje o primeiro dia, o primeiro dia de um relacionamento que, com certeza, vai ser um relacionamento de longo prazo. E celebramos também o primeiro dia de uma viagem, uma viagem que tem o objetivo de levar o Bahia até o máximo do seu potencial. E eu sei, escutei muito bem, Guilherme, que é um honor para mim estar aqui, mas também é muita responsabilidade. É muita responsabilidade pela excepcionalidade do Bahia dentro do grupo. Todos os nossos times, os nossos clubes, com o Bahia são 13, na América, na Europa, na Ásia. Todos têm uma história, todos têm o seu valor, mas o Bahia é excepcional. Excepcional pelo tamanho, pelo tamanho da torcida. O Bahia vai ser o segundo clube maior do grupo. E também pela sua significação social. Nós entendemos muito bem que o Bahia é parte do tecido social de Salvador e da Bahia. E são 15 milhões de pessoas. Entendemos isso muito bem. E entendemos a responsabilidade que o clube tem, que nós temos como as pessoas que vão gerenciar o clube nos próximos anos, as pessoas que vão ser os guardiões dessa história, desse significado que o clube tem na cultura e na sociedade da Bahia. Passamos muito tempo, muito tempo, a estudar as possibilidades, a estudar oportunidades no Brasil. O City Football Group, como o Guilherme falou, é a primeira organização do mundo de futebol. E, querendo ser os melhores e os maiores do mundo, tínhamos que estar no Brasil. Tínhamos que estar no país do futebol. Um país onde o futebol chegou aos níveis mais altos, a nível do time nacional. E também com tanto talento, com tanto talento de futebol. E com o mercado, com as oportunidades que estão a crescer. Estão em um momento certo para investir no futebol no Brasil. E também em um momento certo, porque a lei mudou e finalmente permitiu aos investidores como nós entrar no mercado. Mas a questão era como é que entramos no Brasil. Não é se entramos ou não. Como é que entramos? E ficamos convencidos, depois de trabalhar muito tempo, acho que nos conhecemos já depois, em um ano e meio, muito tempo, que o Bahia era a melhor opção. Por quê? Primeiro, pelo tamanho atual, porque o clube é um clube grande. Depois, pelo potencial. É grande, mas pode ser muito maior. Muito maior mesmo. E também devo dizer que ficamos impressionados com a diretoria, com o que vimos essa diretoria fazer, nas circunstâncias piores da história moderna do futebol. A pandemia e um rebaixamento na segunda divisão. Eu estou no futebol depois de um tempo e sei que é muito duro mesmo. É muito duro se sentir responsável de uma coisa que é tão importante para tantas pessoas, que está no fundo do coração delas, e tem que passar por um rebaixamento, tem que passar por circunstâncias econômicas muito, muito difíceis. Eu, verdadeiramente, fiquei impressionado com o Guilherme, com o Vitor, com o time deles, como é que passaram esse tempo difícil e chegaram num ponto onde agora o Bahia está num ponto de partida para crescimento excepcional. O Bahia está muito ligado ao tecido social. Não é o único clube do mundo. Outros estão também. O Manchester City, se vocês conhecem o Manchester City, está integramente ligado ao tecido social de Manchester. E eu sou catalão, sou de Barcelona. Entendo muito bem como é que o Barcelona está ligado à sociedade catalã. Mas o Bahia é excepcional. E dentro da nossa estratégia vai ser fundamental não só continuar com esse relacionamento com a Bahia e com o Salvador e com os baianos, mas aprofundar. Temos ideias, temos oportunidades como aprofundar ainda mais este relacionamento que está no fundo, no coração do valor do clube. Então, o que queremos fazer? Qual é a estratégia do City Football Group? É fácil dizer, crescer. Queremos, o nosso esforço é, para o Bahia crescer. Esportivamente, economicamente e socialmente. Crescimento. Como é que vamos fazer isso? Três coisas, quero dizer. Primeiro, o foco está na Bahia. O foco, como eu falei antes, está em aprofundar esse relacionamento com a Bahia. Não precisamos ir em nenhum outro lugar. Temos pelo menos 15 milhões de pessoas que estão esperando, 15 milhões de pessoas que vão apreciar o nosso trabalho. A segunda coisa tem a ver com o futebol. Nós, no grupo, temos uma filosofia de como jogar futebol que chamamos de beautiful football, jogo bonito. que tem a ver com o amor pelo jogo, o amor pela bola, o amor pelo futebol mesmo. Eu acho que no futebol, como na vida, tem duas atitudes básicas. Uma atitude proativa, de iniciativa, ou atitude defensiva e protetora e de proteção. O nosso futebol vai estar no primeiro campo. Vai estar na ideia de ser proativos, jogar bem o futebol, futebol de ataque, futebol bonito, que é o que os torcedores do mundo querem. Sei também que implementar essa filosofia não é fácil. E depende dos lugares. O Pep Guardiola faz em Manchester de um jeito que é diferente em Nova Iorque, é diferente na Austrália, e vai ser diferente na Bahia. E tem que ter a flexibilidade para conseguir os resultados que, afinal, queremos ganhar jogos. Mas, na base, na ideia de base, vai ser sempre futebol espetáculo. O futebol proativo, o futebol que quer possuir a bola e que quer possuir a iniciativa no jogo. A terceira coisa a dizer é que o clube tem que ser financeiramente sustentável. Não adianta perder dinheiro. Temos um compromisso de investir até um bilhão de reais, que vão ser investidos. E, obviamente, hoje estamos a perder dinheiro. O clube vai perder dinheiro. No curto prazo. Mas, no meio prazo, não vai. O clube tem que gerar a receita para ser financeiramente autossuficiente. Como falei, objetivo é o crescimento, respeitando essas três coisas. Foco na Bahia, jogo bonito e finanças sustentáveis. Para fazer isso acontecer, o City Football Group vai trazer todos os recursos necessários. Recursos quer dizer tecnologia, know-how, pessoal e experiência. não há nenhuma razão para não ter a mesma tecnologia, o mesmo know-how, a mesma experiência que a gente tem em Manchester, em Nova Iorque, em qualquer outro lugar. O grupo tem esse compromisso de trazer esses recursos para ajudar o Bahia. e tem aqui sentado comigo duas pessoas que vão implementar isso aqui em Salvador. O Carlos Santoro, que vocês já conhecem, que lidera a parte de futebol. O Carlos já tem nove anos trabalhando com o City Football Group. Então, ele conhece muito bem como é que a gente trabalha, conhece o know-how, conhece a tecnologia, tem a experiência para ajudar o Bahia na parte de futebol. Na minha direita, o Raul Aguirre, que é, a partir de hoje, o nosso CEO. Ele vai cuidar da parte de negócio. Ele vem com muita experiência na integração e no crescimento de empresas e a sua missão inicial é integrar as operações do Bahia dentro do grupo. Para o Bahia aproveitar tudo o que o grupo tem para dar. Na área comercial, financeira, operações, marketing e tudo mais. Eu tenho confiança total nessas duas pessoas, o Raul e o Cadu, o Carlos Santoro. Finalmente, eu quero dizer que também sabemos e eu sei pessoalmente que a viagem vai ter dificuldades. Vamos perder jogos, vamos ter momentos ruins. Ontem, eu falei com os empregados do clube, com os jogadores, com as jogadoras, presentei o programa, a estratégia para eles e só pedi uma coisa para eles, só uma, estarmos juntos. Estamos juntos no triunfo e na derrota. Mas, na realidade, eu queria dizer só na derrota, triunfo é fácil, na derrota é difícil. E na minha experiência, que são uns anos já, isso faz a diferença. A diferença entre os grandes clubes e os clubes que não são grandes é estarmos juntos na derrota. Vamos perder jogos, vamos ter dificuldades e cada uma delas será uma oportunidade de ficarmos juntos e trabalharmos mais. Juntos. Isso aplica para os nossos empregados, jogadores, mas também para a torcida. Eu sei que a torcida, toda a torcida grande cobra. Eu sei. Mas eu sei também que a torcida, eu aprendi, já passei um tempo por aqui, aprendi que a torcida do Bahia ama o Bahia. e sei que em alguns momentos de dificuldade que vamos ter, podemos contar com eles para ficarmos juntos. Só isso. Ficar juntos na dificuldade é trabalhar ainda mais. No final, é isso que o City Football Group pode prometer e promete para o Bahia e para os seus torcedores muito trabalho. Prometemos que vamos ficar juntos nos momentos bons, nos momentos ruins e vamos trabalhar muito. E eu sei por experiência que é assim, você trabalha muito, você tem a atitude certa e no final os resultados chegam. É só isso. É trabalhar muito, ficar juntos e esperar porque os resultados vão chegar. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos